E aí, pessoal, tudo certo? Ontem teve audiência pública aqui na Câmara que discutiu o Plano Plurianual da União. Na noite dessa segunda, a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária e a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa convidaram a população para ajudar a construir o PPA para os próximos quatro anos. Através do QR Code que está na tela, acessando o site criado pelo governo federal, você encontra as propostas e pode, inclusive, ajudar a escolher votando em até três opções. Ainda é possível cadastrar propostas que você julgue importante para a sua comunidade. A audiência foi transmitida nas nossas redes sociais e você pode rever a qualquer momento. Alunos do La Salle Carmo vieram aqui na Câmara hoje para acompanhar a sessão e também para conhecer os espaços da casa. Por meio do programa Casa é Sua, alunos do sexto ano fizeram uma visita guiada pelo pessoal do setor de comunicação aqui da Câmara. Eles puderam conhecer a estrutura da casa e acompanharam de perto a sessão dessa terça. E quem quiser trazer sua turma é só ligar no 3066-3872 para agendar uma data. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto